O prefeito de Ibirité, William Parreira, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, disponibiliza a toda a população os serviços de proteção social básica, cuja via de acesso são os CRAS. Rosinelli Gonçalves, coordenadora do programa, apresenta com detalhe esses serviços. O principal serviço da proteção social básica é o Centro de Referência da Assistência Social. O CRAS, geralmente, estão localizados em áreas de maior índice de vulnerabilidade e risco social. O CRAS tem o objetivo de fortalecer os vínculos familiares e comunitários, prevenir possíveis violações de direitos e contribuir para a autonomia das famílias, da comunidade em torno. Amplia o acesso dos direitos socioassistenciais. A equipe do CRAS é formada por um coordenador local, psicólogos, assistentes sociais, administrativos e educadores sociais, dentre outros profissionais que compõem os suas. Em Ibirité, contamos com cinco CRAS. O mais recente, que é o da Vila Ideal, que foi inaugurado em janeiro de 2018, está localizado na Avenida Pau Brasil, número 20, no bairro Vila Ideal. O telefone de contato é 3598-8425. Tem o CRAS Palmares, que está localizado na Avenida Tranquedo Neves, 246, no bairro Palmares A. O telefone de contato é 3533-1710. O CRAS Primavera, que está na rua Maria Natividade, número 15, bairro Primavera. O telefone de contato é 3599-7772. E o CRAS Lago Azul, que está na Avenida Caramuru, no número 12, no bairro Lago Azul. O telefone de contato é 3533-9657. E, por último, o CRAS Novo Horizonte, que está na rua Turmalina, número 18, bairro Novo Horizonte. O telefone de contato é 3599-2743. As atividades desenvolvidas nos CRAS são acolhimentos, grupos, oficinas, cadastramento do Cade Único, visita domiciliar e orientações sobre o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. Além disso, alguns encaminhamentos para a rede sócio-assistencial. Há também oferta de serviços de benefícios eventuais, como cesta básica, auxílio funeral, isenção de segunda via de certidão de nascimento, casamento e óbito, isenção de segunda via de identidade, isenção de CPF e isenção de taxa do casamento no civil. As formas de acesso são de maneira espontânea, encaminhadas pela rede, pelo Ministério Público e por outros órgãos públicos. No mais, estamos à disposição na Secretaria de Desenvolvimento Social na Prefeitura. Legenda Adriana Zanotto